Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre arte e comunidade. E para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês que vai falar sobre a Rua Roteiro de Arte Urbana em Salvador, que é um local que está bem próximo da gente, a nossa capital. Vamos lá? Eu comecei a perceber que a partir dos painéis da Avenida da França, tem uma série de grafites, uma série de painéis, que o comércio poderia virar uma galeria a céu aberto. E aí surgiu Rua, roteiro urbano de arte, que nesse primeiro momento contempla o trabalho de sete artistas e homenageia para outros sete. Para mim, fazer um mural permanente nas laterais do plano inclinado, que é o nosso plano do Gonçalves, em homenagem à Caribe, foi uma honra imensa, fico muito contente e principalmente estar fazendo parte de um processo que tem o desejo e a determinação de revitalizar o centro histórico. Começa um bairro que foi pensado muito como um espaço de modernidade. Então levar arte, levar cultura, levar arte contemporânea, levar arte que dialoga, tradição e modernidade. É uma forma de ascender, de certa forma, uma chama de vida aos fluxos urbanos do bairro. Você está vendo em cruzilhadas, em calçadão, em que as pessoas transitam. Também pensei em fazer a base aberta, alta, para as pessoas passarem por baixo e eles vão tomar o espaço da rua. O Jardim para Alguns Silêncios, ele foi pensado especificamente para aquele lugar no comércio, tanto para o calçadão em si, quanto para o bairro. O comércio é um bairro que João Zito se debruçava, visitava, estudava, sonhava, desejava desde os anos 90. Então a gente aí veio transformando, né? A gente vai vendo ali o chão, meio frio e o poste, e a caixa de luz, a caixa de água, o quão que o grafite dá, essa questão da visualização com as cores. Me sinto muito feliz de instalar uma obra permanente na Praça da Inglaterra, especialmente por estar homenageando o meu pai, que foi um homem que veio do Recôncavo nos anos 50, trabalhar aqui em Salvador, e o comércio foi o seu lugar. Aras para a MBO é uma homenagem a ele, que partiu há três anos, e um presente para a cidade de Salvador, que me acolheu como artista. Esse projeto dessas esculturas, que chamo de materno, trata realmente de algo mais escrachado, que é um pouco uma face forte da cidade de Salvador, das pessoas da cidade de Salvador. Eu sou Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. Criei essa concepção desse projeto Rua, juntamente com o Felipe Dias Rego, e com a curadoria fundamental do meu grande amigo Daniel Rangel. O nome Rua já traz essa relação com o urbano, é roteiro urbano de artes. Então, na verdade, a gente está trazendo gradualmente as pessoas de volta para um ambiente urbano, sem aglomeração. As ruas precisam ser ocupadas culturalmente com arte, com música, com teatro, com dança, com poesia. Então, justamente nesse momento, onde o mundo se suspendeu, onde o mundo está em suspensão, onde o tempo parece que parou, surge essa oportunidade de levar as lágrimas para a rua. A arte, ela é capaz de transformar a vida das pessoas? O que vocês acham? Como é que a arte está presente aí no espaço em que vocês vivem? A comunidade que você mora pode ter espaços dedicados à arte, tornando esse espaço mais bonito e mais interessante para todos? Esses são alguns questionamentos que eu quero que vocês reflitam aí sobre eles. Observem essa imagem. O que vocês veem nessa imagem aqui? Nós podemos ver muito lixo, né? Vemos aqui que é uma comunidade, provavelmente é uma favela. Olha o que aconteceu com esse local após a arte ter invadido esse espaço. Olha só. Agora veja o que a arte fez aí com este lugar. A arte transformou este lugar, não é verdade? As imagens retratam iniciativas de muitos artistas da atualidade que criam trabalhos pensando na relação da arte com a comunidade. Essa arte, ela invadiu essa comunidade, ela mudou a comunidade. Então foi uma das perguntas que eu fiz para vocês lá no início. Será se a arte pode mudar a comunidade? Pode sim, né? Como a gente viu através dessas imagens anteriores aí. A artista brasileira Mônica Nador é um exemplo que levou seu trabalho de pintura às paredes da periferia de São Paulo, trabalhando juntamente com a comunidade local. Para a artista, a periferia não precisa ser feia e suja. E foi isso que ela tentou levar para a periferia, né? Ela tentou levar a arte, mostrando que a periferia pode ser um lugar belo, pode ser um lugar limpo, né? Então esse era o objetivo da artista brasileira Mônica Nador. Mônica Nador é uma pintora desenhista e gravadora paulista que inicia sua carreira lá em 1980, com telas de grandes dimensões, de listas de tapostas, que exploram as cores e suas dimensões. A partir de 1999, praticamente ela vai abandonar este trabalho, né? Que trabalhava com telas, misturando cores aí. E começa a desenvolver grandes murais em comunidades carentes, onde ela também vai passar a morar nessa comunidade. E aí nós temos uma fala de Mônica Nador. Eu percebi que se gastava muito dinheiro, muita tinta dentro de um museu, enquanto tinha muita parede precisando de cor por aí. Olha que legal, né? Ao invés de a gente ter quadros belos dentro de um museu, claro que isso a gente deve apreciar, é maravilhoso, ela pensou que ao invés de gastar muita tinta ali dentro de um museu, guardado, preso ali, às vezes nem todo mundo tem acesso, ela viu que tinha muitas paredes por aí que precisavam dessa pintura, que precisavam dessa cor que a arte traz. Além de trazer essa beleza, ela, de certa forma, também transforma até a vida interior dessas pessoas, né? Para que elas se sintam melhor no lugar onde elas vivem. E assim surgiu o projeto dela, né? Paredes Pinturas, em que, com a ajuda dos seus vizinhos, essa artista, ela pinta as fachadas das casas e tem como inspiração aí motivos decorativos que são escolhidos pelos próprios moradores que também aprenderam com Mônica a técnica extensio. E aqui a gente tem uma outra imagem aí que foi feita a partir desse projeto, né? Pinturas à Parede, dentro dessa comunidade, dessa periferia de São Paulo. Olha só! A arte invadindo a comunidade. Aqui nós temos mais uma parede que apresenta aí essa técnica de extensio que foi utilizada pela artista, né? Juntamente aí com os vizinhos dela que ajudaram aí, ela ensinou e ajudaram aí a transformar essa comunidade. Aqui a gente tem mais uma foto do projeto. Aos poucos, as cores dos muros transformam a realidade das comunidades. As ruas sem nome ficam conhecidas por causa das paredes pintadas. Por exemplo, a Rua do Jacaré. Por quê? Porque no muro se encontra estampado ali a figura deste animal. Então, de certa forma, essas pinturas, elas também vão servir como um ponto de referência na própria comunidade. As ruas vão recebendo o nome conforme as pinturas aí que estão estampadas nos muros da comunidade. E vamos falar um pouquinho sobre a arte urbana em Feira de Santana. Nós vimos a arte urbana, né? A arte na comunidade em São Paulo. E a gente já vimos também em Salvador, né? As ruas, sendo que essa arte está presente dentro de algumas ruas. E nós vamos ver também na nossa cidade em Feira de Santana, que nós também temos esse tipo de arte, né? A arte urbana. Aqui a gente vai ver alguns dos pontos em que se encontram. Aí eu pergunto para vocês, isso poderia ser uma arte urbana? Nós temos aqui algumas figuras que são artes, sim. Só que existem pichações, né? Que são consideradas artes. E tem pichações que são consideradas vandalismos, né? Pichações quando, por exemplo, utilizam palavrões, né? Quando são utilizados em espaços não autorizados. Aí a gente vai chamar de vandalismo. Mas a técnica de pichar é uma arte também. E nós temos vários artistas na nossa cidade que utilizam desta técnica. Então, dentro desse espaço que vocês devem estar conhecendo aí, que está na Avenida Getúlio Vardas, né? Que é o espaço que os jovens utilizam ali para praticar o skate. Ou, às vezes, mesmo só para conversar com os amiguinhos dentro desse espaço. Nós temos algumas pinturas que são artes urbanas. Mas nós também encontramos aqui alguns tipos de pichações que são vandalismos, que não podem ser considerados aí como arte. Aqui nós temos mais um tipo de pichação da nossa cidade. Nós temos um grupo aqui, né? de artistas que estão pintando aí um muro através da arte aí de pichar. Aqui nós temos mais um, uma obra aí. Inclusive, essa obra é de cabeça, é o apelido desse artista que é muito conhecido aí, que é um pichador da cidade de Feira de Santana, né? Um artista que utiliza a prática de pichar em sua arte. Nós temos aqui ele fazendo essa arte. E quando é que a arte ela vai ser capaz de transformar a vida das pessoas? Eu perguntei lá no início da aula, será se a arte transforma a vida das pessoas? E agora eu pergunto, quando é? Vocês já sabem que transformam, né? Mas quando é que essa arte ela vai ser capaz de transformar a vida dessas pessoas? E aí a gente teve como exemplo logo lá no início, né? Quando a gente analisou a própria comunidade, né? De São Paulo, uma favela, que está, no caso, na periferia da cidade ali, onde o lixo, a sujeira, foi substituída pela arte, né? Através do projeto Arte nas Paredes. Aqui em Feira de Santana, não somente essas fotos que eu apresentei para vocês, mas eu acredito que na própria comunidade de vocês tenham esse tipo de arte, né? Uma vez eu já vi no Viveiros, no Viveiros eu sei, embora eu não conheço muito bem a cidade, né? Porque eu não sou daqui, mas eu já vi várias dessas obras de artes aí espalhadas pela cidade de Feira de Santana. Assim como também, hoje a gente já vê faculdades, a gente já vê escolas onde permite aos alunos pintar a própria escola. Eu vi isso em uma escola estadual, lá na minha cidade, Santa Maria da Vitória, onde os próprios alunos, eles fizeram a pintura da escola, a pintura externa da escola. Inclusive, teve até uma das pinturas que chamou a atenção de um artista internacional, que ela agradeceu pela homenagem. Olha só, né? Até onde chega a arte e até onde a arte transforma a vida das pessoas, né? Conheço também um artista, inclusive, a gente vai falar sobre ele em uma das nossas aulas que a gente vai observar e desenhar, na natureza, que é o artista Chico Maleiro. Nós temos muitas reportagens sobre ele no canal do YouTube, né? Várias emissoras fizeram reportagens com ele para conhecer o seu trabalho. Ele também faz isso, né? Só que, ao invés de ser a pintura, ele faz esculturas. E essas esculturas ele coloca não só na sua casa, que parece um museu, né? Onde ele recebe várias pessoas para ver essas obras dele, como ele coloca na cidade também, nas praças, né? Ele já colocou, entre vários outros lugares, em cima de um banheiro, numa praça próxima ao rio, ele colocou, fez o gramado, fez uma escultura de um homem pescando e um barco. E ele faz tudo isso utilizando materiais recicláveis, né? Ele utiliza pedaços de madeira ele utiliza ferros, né? Ferragens de carros, de motos, tudo isso aí ele vai montando e usa a arte dele para embelezar a cidade, né? Para embelezar aí a comunidade. Então, a arte, ela transforma a vida, por quê? Porque ela faz com que a gente se sinta melhor no local que a gente mora. e a gente percebe isso lá naquela imagem, né? Onde a artista em São Paulo, naquele projeto, ela mudou aquela comunidade. Em que espaço vocês gostariam de viver? Naquele primeiro espaço que estava sujo, né? Um espaço triste, sem cor, ou naquele outro espaço após ela transformar, juntamente com a ajuda dos seus vizinhos, o local onde eles moram, né? Onde ela levou cor, onde ela levou alegria e ela levou beleza àquela comunidade. E como a própria artista diz, uma periferia, uma favela, não precisa ser um lugar feio, não precisa ser um lugar sujo. E foi por isso que ela levou as cores àquele local. E eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai falar sobre a técnica de grafite. Como eu disse, em Ferreira de Santana tem um artista que eu estive até pesquisando sobre ele no canal do YouTube, né? Pode ser que algumas pessoas conheçam, que é o Cabeça, né? Ele é chamado assim, que ele utiliza a técnica aí de grafite, né? De fichação para fazer sua arte. E a gente vai ouvir aqui um pouquinho sobre essa técnica. Certo? Vamos ver? Grafite é, primeiro, é uma intervenção feita num espaço urbano ou se utilizando desse espaço urbano. Grafite é uma linguagem de arte, é uma expressão humana, como cantar, como dançar. Enfim, todo mundo grafita. Se a gente entende grafite como risco, como riscar, deixar a sua marca. Então, quem não escreveu ali falando no telefone, quem não escreveu na carteira da escola, na porta do banheiro, todo mundo. então grafite é uma manifestação humana. Eu acho super difícil de definir grafite, mas eu defino assim, eu acho que é uma intervenção visual de contravenção, necessariamente no suporte urbano. Grafite, para mim, é toda a forma de manifestação artística e pessoal num espaço urbano. Ou seja, tanto a pichação quanto o estêncil, quanto os grandes grafites que essa molecada faz, tudo isso aí, para mim, só existe como grafite enquanto intervenção urbana. Intervenção urbana é essa que eu digo no caso do underground, do proibido. Isto é grafite para mim. O que é grafite para mim? Grafite, para mim, é a ideia do grito, a ideia da voz urbana, o grito do urbano. É a voz, é o jeito que o urbano tem de se expressar contra esse cinza ridículo. É isso. Grafite, para mim, é o grito. Grafite, para mim, é liberdade, é vida. Antes de eu começar a fazer grafite, eu era uma criança que, com nove, oito anos de idade, frequentava a ateliê de um vizinho. Sempre tive interesse com a questão da contracultura, de estar indo na contramão do que a moda vem ditando, do que as pessoas normalmente estão consumindo. Então, foi super natural. Eu entrei na faculdade, tive acesso a várias linguagens, que eu entrei no curso de educação artística, e me identifiquei justamente com a mais transgressora de todas, que é essa coisa de fazer arte na rua, em um lugar não necessariamente autorizado. Eu era criança, cara. Basicamente, eu brincava, eu era criança, eu brincava e me divertia. Somente isso. Antes de eu começar a pintar, eu era bem criança, né? Então, ia para a escola, jogava bola, andava de skate, coisas que uma criança faz, normal. O grafite foi uma situação natural na minha vida, já que eu já andava de skate, dançava break, sempre desenhei desde criança. Então, digamos que a linguagem natural e praticamente óbvia para mim seria a linguagem do grafite, mesmo que ela ainda não existisse no Brasil, né? A partir daí é que a gente começou a buscar informação e conhecer alguns outros artistas que já faziam. Isso em 84. E eu também sempre desenhei, porque você fica num ambiente que as pessoas ficam desenhando, você desenha, né? Era a conversa, influência, referência. É o meu cotidiano. O que eu vejo é o que eu sinto. Essa é a minha influência, a minha referência. Conheci o Valauri lá no ateliê do Rubens, porque era um lugar que era frequentado por muitos artistas. Aí o Valauri ia sempre lá. A primeira coisa que a gente conversou e que a gente trocou ideias e tal foi com carinho, não com grafite. Meu referencial sempre foi através de livros, de filmes como Beat Street, livros como Spraken Art, aquele grafite tradicional, tradicional, original. Não tanto a influência moderna que é do street art, que o pessoal confunde grafite com street art. São coisas diferentes. Então eu gosto, continuo gostando e continuo apaixonado pelas mesmas coisas que me fizeram entrar, digamos assim, nessa cultura, que é o grafite tradicional, letras, efeitos. E a parte técnica, eu tenho uma paixão pela parte técnica, pelas cores. E isso é muito bacana, porque é extremamente difícil você atingir um nível técnico com spray. e hoje a gente vê uma legião de artistas gigantescos, com grandes nomes, muita gente pintando muito bem, com técnicas diferentes. Então é bacana, você está sempre estudando, sempre enriquecendo, e é dessa raiz que vem, no caso, o meu trabalho. Olha, eu comecei, o que me interessou bastante foi a questão da repetição, de você poder repetir uma mesma imagem. E não posso deixar de dizer que eu bebi muito na fonte da arte pop. O grafite, já dos anos 80, ele já esteve em Bienais, ele já esteve em galerias, e tudo, né? Agora ele ganhou um fôlego novo, porque aí aconteceram, abriram algumas galerias especializadas em grafite, e é por isso que deu esse boom. Quando você faz um grafite dentro de uma galeria, se o dono da galeria está te pedindo para fazer, já deixa de ser grafite. Já passa a ser uma pintura, que pode ter as mesmas características de um grafite, né? Pode ser igualzinho, idêntico, aquilo que um cara fez na rua, ele vai para dentro de um lugar e faz. Sim, arte, sim. A ideia de ele estar entrando em galerias, em livros, é um reconhecimento, né? reconhecimento de reality. A diferença entre o grafite e a pichação tem duas. primeira, é a localização. Você dificilmente encontra uma pichação na mesma altura que você encontrava os grafites nos anos 70 e 80. A pichação, hoje em dia, ela está no alto dos prédios, em tudo que é tipo de construção, em qualquer espaço não permitido, e ela é uma coisa mais gráfica, uma coisa mais de letra, né? Uma coisa mais, assim, de pequenos símbolos, né? E o grafite, ele também é a mesma coisa, só que ele trabalha com imagens. Então, o grafite e a pichação, eles vão para o mesmo lugar. A diferença é a atitude. É muito difícil essa conceituação, né? E eu acho que, a partir de uma certa hora, aqui no Brasil, se desistiu de pensar esse assunto. Ficou mais fácil fazer uma separação entre grafite e pichação basicamente errada, como se grafite fosse uma arte, e pichação fosse uma sujeira, que é totalmente equivocada, porque, na verdade, ela não usa a própria linguagem do que está sendo feito para fazer uma definição. Ela faz uma definição exterior, né? Então, você está na rua, você olha uma coisa pichada na parede, e você olha uma coisa grafitada na parede, e do ponto de vista da linguagem, é exatamente a mesma coisa. Duas pessoas se manifestaram com os mesmos instrumentos sobre o mesmo suporte. Então, como que você faz uma divisão disso aí? Não tem diferença. A partir do momento que você expressa sentimento, seja através de um gestual ou de uma pintura, você está fazendo arte. Nem sempre a arte é feita para agradar ou ela é feita para agradar a todos. Muitas vezes, ela é feita para causar impacto, para fazer com que as pessoas pensem. Então, esse conceito de arte vai muito além dessa questão do legal, não legal, bonito, feio, gosto ou não gosto. Isso, para os artistas, está mais do que claro. A sociedade é que se confunde, onde ela pensa que o que ela gosta é arte. O que ela não gosta, ela se entende no poder de curadoria de dizer que aquilo não é arte. Pode não ser uma arte que ela gosta ou não, mas é arte do mesmo jeito. A partir do momento que um cara resolve, que nem a gente resolveu, olhar para aquele muro e falar assim, esse muro tem um ponto de vista do pedestre, tem um ponto de vista da mão da rua que vem daqui, então é legal, ele é amarelo, então é legal a gente fazer uma intervenção aqui em vermelho. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar tal personagem ou nós vamos fazer isso, isso e aquilo, vamos fazer uma cartola saindo um monte de coisa como se fosse uma mágica. Não tem outro nome para dar, eu não conheço outro nome, só pode ser arte. Considerar arte como... uma forma de expressão, grafite é uma arte, porque é uma forma de expressão. São Paulo é muito grande, tem muitos estilos, tem muita gente fazendo. Cada um faz o que gosta, cada um faz o que sabe e cada um faz o que aprende e ensina o que sabe. Eu diria que aqui em São Paulo, particularmente, a gente teve uma história um pouco diferente do resto do país, sabe? Que não necessariamente ligada à cultura americana, não que eu esteja condenando, falando que é melhor ou pior, nada disso. Aqui a gente teve o Valauri, o Vilaça, que tinha uma preocupação, um olhar mais voltado para a questão latina, sabe? Que a gente carrega, para a questão da cultura brasileira, né? São Paulo desenvolveu, assim, técnicas, estilos e formas de se fazer, de construir o grafite, muito bacana, assim, muito diferenciado dos outros países também, pelo fato da necessidade de também não ter condição de comprar spray. e o latex cresceu muito e desenvolveram, artistas desenvolveram técnicas e formas de se construir o grafite, meu, maravilhosamente, assim. Grafite paulista, hoje em dia, para mim, nossa, é muito, muito, muito bacana, é muito, muito belo, muito tudo. O grafite brasileiro tem um rótulo muito forte no exterior, porque, digamos que nós, artistas de rua ou de grafite, durante muitos anos, buscamos alternativas de influências material, técnica, pela própria dificuldade natural dessas coisas. Então, em São Paulo, se criou uma semente muito forte que não é ligada à cultura hip-hop, não é ligada ao grafite tradicional que existe no mundo. Mas essa semente, essa força, não significa que todos os artistas de São Paulo estão inclusos nessa semente. Ali são alguns artistas, muitos têm uma característica mais ligadas ao street art e que despontaram muito no exterior também com essa linguagem. Mas no Rio de Janeiro temos diversos artistas com estilos muito diferentes, no Nordeste, no Sul, apenas São Paulo é o foco. Hoje em dia, eu pinto quadros, faço algumas ilustrações, eu tenho uma parceria com a Tu, que são os recortes advindos do grafite, que a gente sempre tem aquela coisa. faz na minha casa, se fazia. Daqui a pouco, a pessoa mudava. Aí eu trabalhava no estúdio de ilustração e eu saí de lá e falei, Turco, vamos fazer recorte? Ele falou assim, vamos. Se fizer, eu faço. Eu falei, se fizer, eu faço. O trabalho paralelo que a gente diz é as consequências do grafite que a gente faz na cidade. Então, por exemplo, a gente pintar na cidade, as pessoas veem o trabalho, entram no site, tudo, e aí contratam a gente para fazer um cenário, para pintar um door dentro de um apartamento. Então, esse é o trabalho paralelo, eu diria, porque não é o grafite propriamente dito, essencialmente é o grafite. Já é um trabalho comercial que é um braço do grafite que a gente faz na cidade. Sou arte educador, dou aulas de arte, mas basicamente do grafite em si, não. Não, não é mesmo. Tudo que eu faço. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá? Tchau, tchau.